Eu gostaria de saber se em caso de falecimento de algum parente meu, eu posso estar faltando um trabalho sem que seja descontado do meu salário. O artigo 473 da CLT permite o afastamento de dois dias do empregado em caso de falecimento do cônjuge, todos os ascendentes, todos os descendentes, irmão e a pessoa que vive independência econômica do empregado desde que seja registrado no contrato de trabalho ou na previdência social. Assim, em caso de falecimento dos pais, avós, bisavós, filhos, netos, bisnetos, bem como de meu irmão, autorizam o afastamento sem o desconto. Ademais, não é só o falecimento do cônjuge que permite o afastamento de dois dias sem o desconto, e sim do companheiro e da companheira, não havendo necessidade da comprovação da certidão de casamento nesse caso, já que se trata de uma relação jurídica reconhecida por nosso ordenamento. Caso meu mecânico danifique o carro de algum cliente, posso descontar isso do salário dele? O artigo 462 da CLT proíbe o empregador de descontar do salário do empregado qualquer quantia, exceto nos casos de adiantamento salarial, previsão legal ou em contrato coletivo. Para o caso de dano, há previsão no parágrafo 1º do referido dispositivo legal da permissão do desconto. Assim, em casos de negligência, imprudência ou imperícia do empregado, somente poderá haver o desconto em caso de prévio ajuste. Por outro lado, em caso de dolo, ou seja, vontade deliberada do empregado em causar dano ao empregador, não há necessidade do prévio ajuste, podendo o empregador descontar o valor do empregado em caso de dolo. Eu gostaria de saber se eu posso vender as minhas férias integralmente. O artigo 143 da CLT prevê a possibilidade de conversão de, no máximo, 10 dias de férias em dinheiro, conhecida popularmente como jargão de venda de férias. O empregado pode converter, no máximo, um terço do seu período de férias, que vai depender do número de faltas injustificadas que o empregado tiver no período. Por isso, o empregado não pode vender todo o período de férias. A concessão do abono, ela deve ser feita a requerimento do empregado e não a critério do empregador, que não pode escolher quem pode receber ou não o benefício. Quando eu posso considerar que o empregado abandonou o emprego? Para a configuração do abandono de emprego, faz-se a necessária a presença de dois requisitos. A intenção de romper o vínculo e o afastamento do serviço. A súmula 32 do Colém do Tribunal Superior de Trabalho estabelece um prazo de 30 dias para que seja configurado o abandono de emprego, já que não há nenhuma previsão do prazo previsto por lei. Todavia, esse referido prazo pode ser inferior ao estipulado pela jurisprudência, caso seja comprovada a intenção de abandonar o emprego. Ou seja, caso o empregador comprove que o empregado arrumou outro emprego no mesmo horário de trabalho, assim não necessita esperar os 30 dias para configurar o abandono, sendo necessária apenas a comprovação da intenção.